Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém Boa tarde minha gente Estou feliz demais de estar aqui Como no ano passado estivemos juntos E agora o segundo encontro nacional para os campistas Quero saudar a todos os campistas aqui E a todos que estão em casa nos acompanhando Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Agradeço de coração a alegria de estar aqui Fazer parte desse momento tão bonito De estarmos na tenda com o Senhor Vem para a tenda você também E eu fui convidado para estar aqui E me deram a missão de falar Algo muito importante para a nossa história Mas algo profético Que para nós precisa ser muito mais do que algo a ser ouvido Tem que ser algo ser crido Porque não é falado da parte dos homens Mas da parte de Deus Repete comigo Com Maria O meu deserto florirá Então vamos lá Evangelho de São Lucas Capítulo 1 Versículo 30 Evangelho de São Lucas Capítulo 1 Versículo 30 O anjo disse-lhe Não temas Maria Pois encontrastes graça diante de Deus E se conceberás e dará luz a um filho E lhe porás o nome de Jesus Versículo 34 Maria perguntou ao anjo Como se fará isso? Pois não conheço o homem Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo descerá sobre ti E a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra Por isso O ente santo que nascer de ti Será chamado filho de Deus Olha aqui para mim agora O que é importante entendermos no diálogo Do anjo Gabriel com Maria Que esta obra A obra da encarnação É a mais poderosa Estrondosa Maravilhosa Honrosa e gloriosa A obra de Deus entre os homens Deus se faz carne Essa obra Ela é única e inédita Não vai se repetir outra vez Ele se fez carne E não deixou de ser homem Mesmo sendo Deus Então é importante a gente saber Que Jesus Se fez homem Por obra do Espírito Santo O que estamos ouvindo É a narrativa Da encarnação do verbo E o que diz Maria Quando o anjo Anuncia a ela Que ela é escolhida Para que a obra da encarnação Se realize nela Ela não pergunta ao anjo O que é que você está falando A pergunta de Maria Não é uma pergunta Do que você está falando Eu não sei Do assunto O que é? Eu nunca ouvi falar Da encarnação do verbo Messias Vinda do Filho de Deus Maria não está espantada Com o assunto Em nenhum momento Ela pergunta ao anjo Olha Sinto muito Mas eu não sei Do que você está falando A pergunta dela É uma pergunta progressista E uma pergunta De quem sabe do assunto Ela só está perguntando Como se fará isso Ela não pergunta O que é isso Até porque Maria como boa judia Formada Por Joaquim Por Ana Por toda a comunidade Judaica Maria sabe Das promessas Sabe das profecias Ela conhece A palavra de Deus Ela não estranha o assunto Não é novidade Para ela O que o anjo Está falando Mas como isso se fará Aí sim Até porque Na formação dela Ela sabe que Para que uma pessoa Venha ao mundo É preciso A união do homem Com a mulher E aí o homem Com a mulher Pode então conceber E aí sim A mulher dará luz A mulher dará luz A um filho Na cabeça dela Na formação dela É isso Não tem outra concepção Não tem outra forma Disso acontecer Então Maria pergunta ao anjo Como se fará isso Pergunta comigo Vamos lá Lembra-se que eu estou falando Da encarnação do verbo Isso é a obra poderosa Maravilhosa Estupenda Da encarnação do verbo Maria Espera a resposta do anjo E o anjo responde Como se fará isso O Espírito Santo Descerá sobre ti E a sombra do Altíssimo Te envolverá O Espírito Santo Descerá sobre ti E a força do Altíssimo Te envolverá É assim Que Deus Vai fazer a sua obra Essa é a resposta Este é O como de Deus Lembra de manhã Quando Dunga e o Astro Estavam falando sobre Estender a tenda Alongar a tenda Mas sobre consolidar Como se fará isso Como eu posso Não estamos falando Dessa mesma obra em Maria Mas o Espírito que fez A obra da encarnação Acontecer nela É o mesmo Espírito Que faz tudo em todos Como nos diz A Sagrada Escritura É o Espírito Santo Que faz tudo em todos É o mesmo Espírito Que age em nós É o Espírito da sabedoria É o Espírito do temor É o Espírito da fortaleza É o Espírito da piedade É o Espírito que nos traz Seus dons É o Espírito que nos santifica Que nos batiza O Espírito que nos transforma É o mesmo Espírito O Espírito Santo Que envolveu o ventre de Maria E realizou nela A obra única e exclusiva Da encarnação É Ele que faz em nós É Ele que faz em nós A obra da cura Da libertação Nos faz novas criaturas Então a resposta Não é diferente A obra pode ser diferente Mas a resposta é a mesma Porque é o mesmo Espírito Que age em nós E que faz tudo em todos Então repete comigo É o mesmo Espírito O mesmo Espírito que agiu em Maria Não é o que age em nós Sim ou não? O mesmo Espírito que agiu em Maria Para fazer claro Volta a dizer uma obra Única nela Em nós não vai fazer essa obra Porque nós Não fomos chamados a isso Jesus já se encarnou Já se fez homem E habitou entre nós Mas é o mesmo Espírito Que faz em nós A obra da libertação Da cura Da transformação De nos fazer novas criaturas De reconciliar famílias Então a mesma pergunta Eu posso fazer ao anjo Como se fará isso? Como se fará Da minha família ser transformada? Como eu posso Mudar a minha vida? Como eu posso Ter uma família restaurada? Como eu posso Reconstruir a minha história? Como eu posso Ser curado daquele trauma Que feriu a minha vida? Como é que eu posso Superar a dor De ter sido abandonada? Como é que eu posso Restaurar o meu casamento Minha vida conjugal? Como é que eu posso Restaurar a minha vida Machucada pela dor da morte Da minha esposa Que se foi Tão precocemente? Como é que eu posso Começar de novo A minha vida? Eu poderia fazer Essa pergunta ao anjo E a resposta é a mesma E ela está escrita No evangelho de São Lucas E ali Neste caminho Neste versículo Nós vamos abrir Nosso coração Para ouvir o que o anjo Diz da parte de Deus O Espírito Santo Descerá sobre ti E a força do Altíssimo Vai fazer isso E o Senhor O Senhor disse para ela O Senhor disse para ela Através do anjo O Espírito Santo Alargar os meus limites Alargar os meus limites Como posso Tem como Tem como Tem como Tem como acontecer isso Que você está esperando Que aconteça aí Porque todos nós esperamos Tem mãe aqui esperando Que o filho se converta Tem casal aqui esperando Que a família se salve Tem gente esperando aqui Que possa ter um filho Tem gente aqui esperando A sua cura A sua libertação Você está esperando algo Que bom que você espera E tem como Sim ou não? Sim Tem certeza que tem como? Sim Você acha ou você tem certeza? Sim Então me diga Como é? Já esqueceu Não sabe? Não Você sabe Então me diga Como é que pode acontecer Essa obra na sua vida? Descerá sobre ti E a força do Altíssimo Te envolverá Para você não esquecer Nunca mais Eu vou fazer você falar E fazer o gesto Levanta a mãozinha lá em cima Fala comigo O Espírito Santo Descerá sobre ti E a força do Altíssimo Te envolverá Vai O Espírito Santo Sem falar agora Só o gesto Cuidado com o irmão do lado Vai Então em nome de Jesus Nunca mais diga Que não tem como Deus fazer algo Na sua vida Porque você acabou De ouvir da palavra Que tem como Seja o que for Deus fazer Na sua história Tem como O que Muitas vezes acontece É que eu não quero Eu não acredito Mas não diga Que não tem como Tem como Se o Espírito Descer sobre ti E se a força do Altíssimo Te envolver Tem como Mesmo que na minha concepção Eu não consegui enxergar Naquele momento Mas Deus tem como Mas como Isso pode acontecer Se o Espírito Santo Descer sobre ti E se a força do Altíssimo Te envolver Então o que é que a gente Tem que pedir hoje Nesse momento O que é que a gente Tem que rezar todos os dias Na nossa casa Na nossa vida O que é que você Que está nos assistindo Pela canção nova Tem que pedir agora Vem Espírito Santo Desce sobre mim E me envolve Com a força do Altíssimo É isso que temos que pedir Porque quando o Espírito Santo Desce sobre o homem Uma mulher Sobre uma situação Quando nos envolve Com a força do alto Não há nada Que ele não possa fazer Então você não pode Nesse momento Ouvir isso Que não é da minha parte É da parte de Deus E simplesmente dizer Ah Se tivesse como Tem como Tem como É importante você estar sentado E ser impactado E tocado por esta palavra Tem como O Espírito Santo Desce sobre mim E Deus me envolve Com a sua força E tem como As pessoas se salvam E se convertem E mudam de vida Mulheres casadas Cadê vocês? Levanta as mãos Muito bem Tem como o seu marido Se converter? Parece que diminuiu um pouco O entusiasmo Tem como o seu marido Ser um homem de Deus? Tem como o seu marido Ser um homem santo? Tem como o seu marido Ser mais de Deus Do que você? Tem Tem como Mas tem gente Dando risada Eu não sei se está Dando risada Porque está feliz Se está descobrindo Que tem como Ou se ainda está Dentro de si Ainda meio que Desentendido Não, entra na tenda Comigo e entenda Tem como Se o Espírito Santo Descer sobre o seu marido E se ele for envolvido Com a força do Altíssimo Ele será Um tremendo Homem de Deus Tem como Tem como Se você acreditar Piedosamente nisso hoje Seja você quem for Passando o que você estiver passando Às vezes você está Num deserto interior Numa aridez E você diz assim Meu Deus Será que tem como isso Mudar essa situação que eu estou Essa depressão que eu me encontro Será que isso vai acabar? Tem como eu sair disso? Tem como esse estado Que eu estou de alma Ou às vezes de emoções De pensamentos De sentimentos Tem como isso mudar? Tem como Tem No dia 26 de novembro de 98 Que foi o dia que a minha esposa morreu A minha vida Muito rápida Se transformou num deserto Muito rápido O deserto era a marca Do cenário da minha vida Porque as coisas vão ficando difíceis De você conseguir fazer De você conseguir entender E as coisas vão faltando em você E uma das primeiras palavras Que Deus me deu Capítulo 4 Da carta de São Paulo aos Filipenses Lá diz assim Paulo fala Eu aprendi a viver Em todas as vicissitudes O que é vicissitude? Situações da vida Eu aprendi a viver na penúria E na abundância Eu aprendi a ter e a não ter Eu aprendi a possuir E a não ter nada Eu aprendi a viver com muito E com nada Eu aprendi a viver em tudo isso E aí Deus usa de Paulo Para dizer o que para nós No versículo 13 Eu tudo posso Naquele que me fortalece Então quando eu li essa palavra Eu falei Eu vou ter que aprender a viver Como viúvo Eu vou ter que aprender a viver E eu posso viver E tem como um viúvo ser feliz? Você viu como ficou bem baixinho? Porque a impressão que dá É que não tem como um viúvo ser feliz não Porque sua mulher morreu Eu estava com 23 anos Um ano e oito meses de casado Uma filha de seis meses Tem como eu ser feliz? Como que eu posso ser feliz? Já sei Então eu pego E simplesmente substitua Por outra pessoa Coloco uma pessoa ali E simplesmente está tudo resolvido Não, não é isso A palavra está comunicando a você Quem tiver ouvidos Que ouça Por favor Não seja teimoso Só tem uma forma Que Deus faz O impossível se tornar possível O como de Deus Não é o nosso como Deus tem como Quando o Espírito Santo Desce sobre você E quando a força do Altíssimo Te envolve Se nós aprendermos isso E entendermos isso Na tenda que estamos aqui Muita coisa vai mudar Na nossa história Aí as pessoas vão chegar pra você E você vai saber O que dizer pra elas Isso pode até virar Um costume entre nós Nas nossas tribos Comunidades Grupos e paróquias Enquanto o irmão chegar pra você E contar os problemas dele E dizer Ah, por que? E aí Você só faz assim Ele já vai entender Ele já vai virar as costas E dizer Ah, já sei E quando ele chegar Pra você de novo E falar É, porque meu marido Não tem jeito Então sei Bl 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 Aí você faz com as duas E faz um terceiro gesto Que esse é por minha conta O terceiro gesto é esse, quando ele falar demais, reclamar demais da vida caminha sai fora irmão, que está toda hora, mesmo problema, mesmo problema e aí a pessoa fala como se não tivesse jeito então querido, o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te volverá dá no pé querido, caminha vai rezar você fica aí achando como se não tivesse como a sua história, tem como tem como você precisa acreditar nisso mas aí a gente vai ficando preso no deserto como se ele fosse daquele jeito nos acostumamos e não acreditamos que ele pode mudar, capítulo 35 de Isaías, o livro de Isaías foi escrito em três momentos pré-exílio, exílio e pós-exílio, quando o profeta Isaías ou alguns dos seus discípulos e seguidores que acabaram escrevendo o restante do livro do profeta Isaías, quando eles estão escrevendo o capítulo 35 versículo 31, claro que não escreve em capítulo mas quando eles colocam lá registrado o deserto florirá é o que está escrito na Bíblia é muito difícil quem está naquele deserto naquele momento acreditar que aquilo vai virar vegetação floresta o que você diria para um homem que aparecesse no meio do dia num calor escaldante no meio de um deserto de um cenário todo complicado terrível onde você não vê esperança você olha pra lá não tem nada você olha pra cá não tem nada você olha pra trás não tem nada o deserto está ali todos os dias firmemente as dunas só vão mudando de lugar por causa dos ventos que dão à noite então você vê esse cenário todo dia a mesma coisa todo dia a mesma coisa tem gente que está vivendo isso todo dia a mesma coisa então todo dia eu levanto a minha filha está lá eu estou viúvo minha esposa não está então eu tenho que criar minha filha sozinha então eu vou com as minhas dificuldades eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo eu não esperava por isso eu não estava pronto pra isso então você vai vendo todos os dias a mesma cena a mesma cena a mesma cena aí chega alguém no meio daquele deserto que não tem um verde não tem um rio não tem uma água não tem uma fonte não tem um nada e diz assim pra vocês povo de Israel eu tenho uma notícia pra vos dar profética o nosso deserto florirá gente fala a verdade o que você pensaria desse cara seja sincero o que você falaria pra esse cara que você está todos os dias vendo a mesma cena repetidamente e alguém chega pra você e fala assim vai mudar o seu deserto vai florir olha se você for bem educado você vai falar pra ele vaza daqui se você for mais nervoso você vai dar uma bicuda nele porque ele está brincando com a sua cara ele está dizendo de uma situação que você mesmo o tempo todo toca você sente o calor do deserto você está sentindo você pisa no deserto você sente o deserto ele toca em você ele bate no seu rosto ele te cansa ele te esgota e de repente vem alguém e diz pra você o seu deserto florirá eu jamais diria isso da minha parte posso dizer uma coisa pra você eu não teria coragem ainda mais aqui que não é só vocês que estão me vendo tem muita gente no mundo vendo a gente então eu não teria coragem de sair da minha casa vir até a canção nova olhar nos seus olhos e falar com gente tão importante com gente tão especial extraordinária como foi falado aqui já hoje eu não teria coragem de olhar pra você e dizer uma coisa que eu não tenha certeza ou que talvez será que vai será que eu acho que eu não teria coragem não eu não perderia meu tempo eu não vim aqui dar palpite na sua vida e nem vim aqui também dar uma opinião pra você o que eu estou falando é da parte de Deus isto eu estou profetizando na tua vida seja qual for o cenário que você vive hoje o teu deserto florirá em nome de Jesus você precisa acreditar nisso o que Maria fez Maria acreditou no que o anjo disse tanto que quando ela estava na casa de Isabel Isabel ficou cheia do Espírito Santo que falou pra ela bendita és tu que creste porque vai se cumprir na tua vida tudo que da parte do Senhor te foi dito bendita és tu que creste há três momentos muito especial na vida de Maria que a gente deve prestar atenção em que é exaltado e enaltecido a sua maternidade mas também junto com isso é enaltecido a sua virtude e sua prática a seu comportamento o seu caráter quando Isabel diz pra ela que honra vim na minha casa a mãe do meu Senhor olha lá exaltou e enalteceu a maternidade de Maria ao mesmo tempo no mesmo instante o Espírito toma Isabel e diz feliz és tu que creste porque vai se cumprir da parte do Senhor o que te foi dito ao mesmo tempo que é enaltecido a maternidade dela que honra vir a mim a mãe do meu Senhor ao mesmo tempo é enaltecido a fé de Maria então Maria é a mãe do Senhor é glória a Deus isso é maravilhoso ela é a Teotocos a mãe de Deus é de fato a que disse sim a excelência da maternidade dela é maravilhosa a santa mãe de Deus mas o que o Espírito enaltece se exalta não é só a sua maternidade mas a sua fé então fala comigo Maria me dá a sua fé segundo momento é quando alguém fala Senhor Evangelho de Lucas Senhor a tua mãe e os teus irmãos estão aí e querem falar contigo ou seja enaltecido a importância da sua mãe que é próxima a Jesus os seus irmãos que são próximos da mesma tribo do mesmo sangue é enaltecido mais uma vez a importância da mãe Jesus fala quem é minha mãe quem são os meus irmãos aquele que ouve a vontade do meu pai e lhe obedece mais uma vez é enaltecido além da maternidade dela as virtudes de Maria a obediência de Maria no terceiro momento é aquele momento que Jesus está expulsando o demônio e aí toda aquela confusão no evangelho de Lucas ainda uma pessoa do meio do povo uma mulher diz assim gritando bendita bendito o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus diz antes mais uma vez a maternidade dela é exaltada enaltecida o ventre que te trouxe os seios que te amamentaram Jesus diz antes bendito aquele que ouve e é fiel as palavras do meu pai mais uma vez é enaltecida a vida de Maria junto com a sua maternidade para não dizer assim a Maria é bendita porque ela é mãe do Senhor se não fosse a mãe do Senhor como serva de Deus ela tem uma fé extraordinária uma obediência impecável e uma fidelidade inquebrantável hoje nós temos que acreditar que este é o caminho para o deserto florescer a fé de Maria a obediência de Maria a fidelidade de Maria obedecer a Deus em tudo e sempre como a irmã nos pregava aqui pela manhã faça tudo o que ele vos disser e ser fiel e permanecer e perseverar e mesmo enquanto você está vendo o deserto e você ainda não viu ele florescer ele vai florir essa é a certeza que eu tenho fica no seu lugar os teus olhos estarão ainda atentos e abertos para ver a obra de Deus acontecer e o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com vingança não tem nada a ver com maldição e não tem nada a ver com um sentimento de raiva ou coisa parecida mas as pessoas que te zombam e as pessoas que criticam você e que dizem assim você reza tanto olha o que acontece com você você é tão da igreja viaja o Brasil para estar lá na Canção Nova sempre você ajuda tanta gente olha o que acontece com você não é nada de vingança isso que eu estou falando é apenas a verdade aqueles que zombam de ti e aqueles que te perseguem aqueles que não acreditam no que você acredita estarão vivos para ver a glória de Deus acontecer na sua vida eles também verão o seu deserto florescer mas o caminho para isso o caminho para isso é a fé de Maria o caminho para isso é a obediência de Maria o caminho para isso é a fidelidade de Maria eu vou repetir que honra vir a casa de mim minha casa a mãe do Senhor feliz és tu que cresce porque vai se cumprir o que foi dito da parte do Senhor na sua vida acredita eram muitas as pessoas que vinham falar comigo Rodrigo Deus tem um plano para você Deus tem um plano para você as pessoas vinham em casa rezavam para mim e Deus tem um plano para você eu acreditei que Deus tinha um plano para mim e os desertos foram acontecendo e foram vindo mas eu acreditava que o nosso deserto ia florescer a minha filha foi crescendo eu vivi situações com a minha filha que acho que não sou o único homem do mundo mas imagina quando ela tinha quatro anos de idade eu matriculei ela no jardim de infância lá no prézinho lá na e-mail e ela começou a fazer o seu caminho educacional já pequenininha quatro anos de idade já ia lá para a e-mail para a creche eu já tinha passado muitas dificuldades agora ela já sabe falar já sabe tomar banho sozinha já sabe dizer onde dói já sabia onde estava a mãe dela todo mundo perguntava e a sua mãe ela falava está no céu já tinha passado dificuldades de estar com ela tantas vezes tantas vezes eu ia nos shows eu pregava com ela num braço microfone no outro às vezes ela estava comigo criança é assim você sabe que tem dia que ela vai com todo mundo tem dia que não vai com ninguém só quer você então eu garrava aqui na minha perna e ficava aqui às vezes ela falava pai estou com sono eu abri o case do violão colocava ela dentro forrava com o endedron e ali ela ficava deitada dentro do case com o corpo para dentro e com as pernas para fora está viva morreu não ninguém morre não gente porque sofre ninguém morre por sofrer não mas nosso deserto ia florescer claro às vezes eu chegava teve uma vez que eu fiz show em Jundiaí e Cajamar no mesmo dia a gente parava com a van atrás do palco subia no palco aí a gente era em 12 então aquelas topi que só cabiam em 12 a Vitória era a 13ª passageira ela ia no colo das pessoas então eu chegava pegava ela aqui olhava na frente do palco assim aí vinha um rosto piedoso eu falava pra Deus não deixa eu errar aí eu olhava assim uma senhora eu via assim aí eu falava assim a senhora vai ficar até o final do show ela falava vou segura pra mim e eu ficava cantando e de olho na Vitória daqui a pouco a senhora cansava o braço aí a Vitória ia pro outro parecia aquelas bolas de show que vai pulando assim nos braços e eu falava Deus não deixa ela embora não é minha filha eu ficava cantando aqui com o olho na minha filha com o olho na minha filha ela tá lá em casa não se perdeu não Deus tem como? tem ou não? você tem que acreditar aí eu ficava pensando até quando vai isso né aí com 4 anos tava lá matriculado na escola chega aquela cartinha na casa da gente dizendo assim olha tua filha né isso tudo aqui vai ter a festinha no dia das mães e as mães vão dançar pra ela pras filhas pros filhos eu fui olhando aquilo já fui chorando mostrei pra minha mãe e mãe é sincera demais né minha mãe olhou e falou assim agora a desgraça tá montada porque como é que vai fazer não tem mãe pra dançar pra ela você fala a menina vai é verdade aí eu falei nossa mãe sentado chorando eu tava sentado ficava e eu falei não sei se eu falo pra ela porque ela não sabe ler eu rasgo papel não vou lá vou lá não vou é deserto sabe como é não sei se eu vou não sei se eu falo não sei se eu não falo pai porque você tá chorando e aí eu tava com aquilo tão aqui perto da garganta que saiu fácil eu tô chorando porque vai ter a festinha no dia das mães as mães vão dançar pros filhos você não tem mãe pra dançar pra você e eu esperei ela ir chorar embora sei lá no bar da casa da saia da avó atrás do banheiro atrás da porta no bar da cama do jeito que ela tava ela ficou e esse era nosso deserto naquele momento tinha a festinha no dia das mães da escola e não tinha nenhuma mãe pra dançar pra ela ela olhou pra mim do jeito que tava ela ficou quem tem criança filho, neto sobrinho de 4 anos que sabe com atenção esperto né vivo ela ficou na minha frente olhando assim pai eu não tenho mãe mas tenho pai você dança simples aí eu olho pra ela e falo assim o que você quer que eu fale falo que eu não vou dançar como é que eu não danço e como é que eu danço e aí você olha pra ela e você pensa puxa, eu tenho 2 metros de altura, gente pessoa do tamanho como eu a gente não dobra a gente é um cilindro não tem não sabe dançar não, gente uma pessoa do tamanho da gente, assim a gente não tem parece que não tem dobra a gente é articulação aí eu falei pra ela assim mas o papai não sabe dançar você aprende, pai rápido o deserto florirá sabe como é? e o que você acha que eu fiz no dia? dancei no meio das mulheres imagina que vantagem que eu tenho olha como eu sou pequeno eu chego ninguém me vê imagina eu na quadra com um monte de mulher desse tamanho assim parecia aqueles ursos da Disney que a gente vai tirar foto com eles as mães pequenas e eu com uma vergonha danada e eu vi os homens cutucando as mulheres falando tipo assim o que aquele ser está fazendo lá no meio da quadra a única explicação qual é? coreógrafo e isso é deserto e aí eu ficava pensando comigo que a dança ainda tinha bambolê aí você ergue o bambolê assim ó você fala pra Deus senhor não tem como o senhor abrir um túnel e me sugar para o céu aproveita o círculo do bambolê um portal não mas você tem que dançar e ainda a tia falava que eu tinha que ter leveza quando passasse o bambolê como é que eu tenho leveza com 130 quilos não é? e aí eu ficava pensando até onde isso vai parar e dancei dancei era a rosa que ela tinha o deserto nosso era visível palpável mas também era passivo de ser mudado não vai ser sempre assim posso dizer uma coisa pra você? não vai ser sempre assim o sofrimento não nasceu com você do jeito que ele chegou ele também vai embora acredita o seu deserto vai florescer você só precisa acreditar com Maria obedecer com ela e ser fiel com ela fica onde você está porque Deus vai fazer uma obra miraculosa na sua vida Deus há de agir na sua história e transformar os seus dias segue segue crendo e para de chutar o deserto e para de não gostar do deserto para aprenda o sofrimento é a escola da santidade não perca um dia sequer do seu sofrimento tem como o Espírito Santo virá sobre ti a força do Altíssimo vai te envolver uma coisa eu posso te garantir nada Deus não vai fazer não tem como ele olhar e falar não vou fazer nada alguma coisa ele vai fazer a seu tempo a sua hora eu sei que as vezes não dá pra compreender eu tenho um amigo chamado Gilson o filho dele nasceu de 6 meses e ele nasceu prematuro teve que ir pra incubadora você já deve ter ouvido um monte de história como essa foi pra incubadora pra acabar de desenvolver e ele tinha que trabalhar a mulher tinha que ir pra casa e vir todo dia tirar o leite pra dar pra criança tira o leite na maquininha dar pra criança e ele fazia carinho no filho dele assim por cima da incubadora porque não podia pôr a mão com risco de pegar uma bactéria uma infecção e ele chorava e o choro caia na incubadora caia no acrílico e ele falava nem meu choro entra aqui e ele falava que sentia o filho dele e ele falava assim pai me leva com você hoje me leva com você hoje e dava uma vontade dele abrir aquele portinho sabe aquela portinha da incubadora enfiar a mão lá dentro sair correndo com o filho dele e ele falava e ele falava assim filho eu não posso você pode não entender mas você precisa ficar aí agora e ele fala que todos os dias ia lá foi por meses lá na incubadora alisar a incubadora não podia pôr a mão no seu filho ele beijava a incubadora chorava a esposa ia lá tirava o leite mas não podia pegar no colo até que chegou o dia dele poder levar o filho pra casa chegou o dia que o filho já estava pronto vou falar uma coisa pra você por muitas vezes Deus quis tirar você daí onde você está mas enquanto você não estiver pronto ele não vai te tirar mas fica aí que ele vai cuidar de você e o dia que você estiver pronto ele vai te levar pra um lugar muito melhor desse que você está enquanto você não estiver pronto ele não vai tirar você daí não vai e como pai ele chora claro que chora puxa como eu queria tirar meu filho daqui e levar você comigo mas ele não vai enquanto você não estiver pronto e você tem que saber esperar acreditar como Maria obedecer como Maria ser fiel como Maria e Deus olha pra você como pai dói no coração dele porque a vontade dele era arrancar você daí e levar você pra um lugar melhor mas não vai fica aí na incubadora cutuca seu irmão fala pra ele sossega fica na incubadora aí que Deus sabe o que faz é sossega fala pra ele fala pra ele o seu deserto florirá vai vai claro que vai dancei chegou no final da dança uma mãe me abraçou falou assim tadinha da vitória só ela não tinha mãe pra dançar pra ela eu falei não adiantou nada ter dançado porque tomou uma dessa na cabeça também igual uma raquetada na nuca a votadinha da vitória só ela não tinha mãe pra dançar pra ela aí entrou os filhos pra abraçar as mães quem vem no meio sorrindo feliz vitória a hora que eu agachei a hora que eu agachei assim fala assim ó filha você gostou imagina o desastre que deve ter sido quantos bambolesados errados eu dei quando eu agachei pra falar pra ela assim filha você gostou ela sorriu falou assim papai só eu tinha o pai pra dançar pra mim ninguém mais ali o nosso deserto começa a florir sabe quando? quando você diz assim não tá tudo acabado eu tenho pelo menos um deserto tem gente que às vezes fala assim quem quer um milagre? a turma levanta a mão pra você querer um milagre sabe o que você tem que ter antes? uma impossibilidade o milagre só é milagre porque antes de ser milagre ele era uma impossibilidade é igual quando você pergunta pra turma quem quer ressuscitar? a turma levanta a mão e quem vai morrer? como é que ressuscita sem morrer ou criatura? me diga como é que você quer ter um milagre se você não tem uma impossibilidade? posso falar uma coisa pra você? você quer flores primeiro tem que ter desertos e se você tem um deserto não chora mais não esfrega a mão e diz esse deserto um dia vai florescer eu acredito Deus está comigo tem como você precisa celebrar ficar nele orar jejuar prosseguir continuar sem desistir a fé de Maria a obediência de Maria a fidelidade dela e com Maria o nosso deserto florirá vou dizer uma coisa pra você antes da gente rezar que é muito importante presta atenção no capítulo 37 do livro de Ezequiel Deus leva Ezequiel a uma visão é claro que esse texto contextualmente falando está ligado a situação que Israel vivia naquele momento de morte espiritual de desânimo de falência de caos esse texto claro que é uma alusão prefiguração a ressurreição mas ali há uma ação de Deus e é sobre essa ação poderosa que eu estou querendo falar Deus leva Ezequiel ao lugar ali em cima de um monte há uma visão ele olha tem um vale de ossos secos e Deus faz uma pergunta a Ezequiel interessante uma pergunta poderosa o que Deus pergunta a Ezequiel pode esses ossos voltarem à vida? é a mesma coisa perguntar tem como? então agora a gente sabe da resposta tem como? você tem certeza? você está convicto que tem como? qualquer coisa tem como? Deus pergunta para Ezequiel pode esses ossos voltarem à vida? ou seja tem como? Ezequiel gente naquele momento está com muito medo mas Deus faz uma pergunta para ele e se você souber responder essa pergunta sua vida vai ser diferente aí você vai ver o que é entender entenda pode esses ossos voltarem à vida? Ezequiel não fala nem sim nem não Ezequiel fala assim só o senhor é que sabe Deus fala para ele então profere uma palavra aos ossos e ele profere uma palavra aos ossos e o que ele profere aos ossos? ele é usado ele diz aos ossos o que? ossos ressequidos voltem à vida acho que nessa hora Deus fala uau pensei que você ia prover que palavra que eu profiro aos ossos? ossos ressequidos vocês estão secos hein? ossos ressequidos rapaz vocês estão bem ruins profere uma palavra aos ossos e Ezequiel ungidamente olha para os ossos e diz ossos ressequidos voltem à vida e olha para Deus tipo assim falando só o senhor é que pode o senhor falou que me perguntou a resposta é o senhor e será que pode ossos ressequidos voltarem à vida? se o Espírito Santo descer sobre eles e a força do Altíssimo os envolver pode então nessa hora o que Deus fala para Ezequiel depois de profir uma palavra aos ossos profere uma palavra ao Espírito aprenda então duas coisas para mudar cenário primeiro profira uma palavra de poder sobre a situação que você está vivendo e depois em seguida profere uma palavra ao Espírito para fazer aquilo que você acredita que tem que ser feito então Ezequiel profere primeiro uma palavra aos ossos ossos ressequidos voltem à vida segundo Espírito Santo sopra sobre esses ossos para que eles voltem à vida porque só a minha palavra minha vontade não é o bastante o caminho é esse hoje Deus quer abrir nosso entendimento e nos fazer compreender aqui nesta tenda que estamos que é possível que tem como ossos ressequidos podem voltar à vida? podem uma mulher pode conceber e dar luz a um filho sem intervenção de um homem? pode se o Espírito Santo descer sobre ti e a força do Altíssimo te envolver a questão é que palavra você está proferindo sobre o seu problema? não tem jeito eu não aguento mais eu não vou conseguir isso aqui não vai meu Deus do céu porque que eu sofro tanto porque que eu nasci não devia ter nascido que palavra você tem proferido para as pessoas do seu lado? que palavra você tem proferido ao seu esposo a sua esposa aos seus filhos a você mesmo quando você olha no espelho se você tiver fé de Maria você vai dizer o teu deserto florirá se você tiver a obediência a fidelidade de Maria você está tranquila e garantida para dizer o que mesmo? para você mesmo e para as pessoas profere uma palavra ossos ressequidos situações difíceis situações de caos impossibilidades voltem à vida se transformem em milagres e aí você começa a investir oração oração e profetismo oração e profetismo oração e profetismo profetismo ossos secos voltem à vida oração Espírito Santo desce sobre esses ossos para que eles possam viver e na visão o que acontece os ossos são recobertos de pele de carne e de músculo e eles voltam à vida e se tornam seres viventes depois de se tornar cadáver aí o Espírito Santo vem sobre eles e eles se tornam seres viventes e nesse momento Deus diz o que? esse é o exército de Israel que estava caído no caos desanimado sem vida e se torna agora um exército imenso e vigoroso imenso e vigoroso a abundância de Deus para a tua vida é isso que eu desejo hoje para você a abundância de Deus da tua vida a plenitude de Deus para a tua vida a ousadia de Deus para a tua vida a totalidade de toda a sua graça e toda a sua divindade para a sua vida é preciso que você hoje se levanta dentro dessa tenda como alguém que acredita como Maria disposto a obedecer como ela e a ser fiel como ela não desistir e aí o meu deserto começa a florir durante nove anos eu fiquei sozinho depois me casei com a Adriana que é minha esposa linda que está ali que eu sou apaixonado por ela que me ensinou a amar e me ensinou a levantar e é mesmo é mesmo maravilhosa e aí e aí a gente ficou simplesmente perdendo o filho durante muito tempo ficava grávida e perdia ficava grávida e perdia ficava grávida e perdia ficava grávida e perdia foram quatro gravidez perdendo e o nosso deserto não florescia que luta um dia um médico disse assim para nós eu sinto muito mas quantas vezes você ficar grávida Adriana tantas vezes você vai perder e a gente queria muito filho eu e ela Vitória também nossa filha minha filha chama ela de mãe ela chama minha filha de filha e nossa vida foi florescendo até que então eu fui viajar na volta a Vitorinha falou assim pai eu fui lá no mosteiro das Clarissas e aí começou a rezar com a irmã Zélia gente do céu pensa que essa irmã ensinou minha filha a rezar a irmã é a madrinha de uma das minhas filhas então a irmã Zélia ia lá em casa e ela ensinava a Vitória e ungia a barriga da Adriana e o deserto não ia e a irmã ungia e ficava grávida e não nascia aí a Adriana rezou com a irmã a irmã rezou com nós e a irmã ensinou a Vitória a rezar e a Vitória foi lá nas Clarissas as Clarissas deram para ela a pílula do Frei Galvão aí a freira falou assim fala para o seu pai fazer a novena tomar pílula e caprichar falou e a irmã rezando por nós a irmã vinha em casa a irmã ficava em casa e essa Vitória rezando e a irmã ensinava as metas para ela e a irmã ensinava e aí minha gente o deserto começou a florescer nasceu a Sofia depois nasceu o Miguel depois nasceu a Maria e não para de nascer agora mãe ó ó posso falar uma coisa para você a irmã sete com quatro e com um é aquela criançada maravilhosa minha casa não tinha barulho não tinha sujeira minha casa não tinha quase nada tinha nem gente quase mas Deus foi povoando a minha casa e aquela beleza além de tudo isso estava minha mãe lá também graças a Deus um beijo para ela que é a mulher que eu amo de meu coração que me ensinou a rezar e a ser de Deus então Deus foi fazendo o nosso deserto florescer sabe Deus foi fazendo nossa vida acontecer e hoje eu olho a minha história às vezes eu vejo minha filha de 19 anos assim enorme aí ela vai trocar a fralda da Maria Maria está aprendendo a andar agora ela vai andando assim igual uma patinha com a fralda cheia parecendo que vai para a galera sabe aí eu choro eu choro eu choro porque eu me lembro dos momentos em que eu olhava não tinha nada os desertos foram florindo tudo graças a ação do Espírito Santo e a presença da Virgem Maria na nossa vida não precisa abandonar a fé nem parar de rezar porque parar de rezar é cometer suicídio espiritual não para acredite como Maria obedeça como ela seja fiel como ela e você vai ver o seu deserto florescendo não só ao redor aqui tem gente que está me ouvindo aqui que está sem esperança tem gente que está em casa que a esperança desertou o que é desertar? eu perdi virou um deserto mas em nome de Jesus hoje eu quero pedir um milagre para a tua vida que o seu deserto possa florescer que a esperança possa voltar a fluir que a fé o amor a fortaleza a sabedoria porque você chegou a dizer eu não sei mais o que fazer esse é o momento para mim para você levantarmos a nossa vida e acreditar que Deus tudo pode o que Deus está nos convidando pela palavra hoje é viver a experiência de Nossa Senhora tem como seja o que for que você está passando o melhor ou o pior momento da tua vida o mais gostoso ou o mais desafiador tem como Deus pode fazer o seu deserto florescer talvez você chegou ao ponto de dizer eu não aguento mais é a mesma cena todos os dias talvez vício raiva ódio brigas contendas conflitos não vai ficar sempre assim o seu deserto florirá só uma coisa que eu peço a você que você hoje possa gravar no seu coração imprimir em sua alma quando Santo Inácio dizia isso Santo Inácio Loyola imprime em mim a sua palavra que seja imprimido em você as palavras do Senhor hoje a obediência de Maria a fé de Maria a fidelidade de Maria tem como se o Espírito Santo descer sobre ti e se a força do Altíssimo te envolver eu queria dizer algo a você pra ficar gravado na tua vida nada acontece por acaso Deus não te trouxe aqui dizia o Peter pra perder tempo com você e nem você perder tempo com ele nós só temos hoje pra amar Deus te trouxe aqui na Canção Nova pra você fazer uma experiência de poder e aqueles que creem Deus seja louvado pela sua fé você vai ver a glória de Deus acontecer na sua vida você vai ver o deserto ao seu redor florescer fique em pé por favor se levanta se levanta eu quero convidar você a cantar essa canção essa música também é minha e nasceu nesse momento da minha história a nossa vida tanto a da da Adriana comigo nossos amigos que estão ali nossas amigas a nossa história Deus foi usando dela pra mostrar ao mundo a sua glória deixa Deus usar daquilo que você está vivendo pra mostrar ao mundo que Deus tudo pode por favor não diga pra Deus o tempo que ele tem que fazer as coisas Deus é atemporal não diga pra Deus que hora ele tem que dizer ou falar as coisas ou realizar diga apenas pra ele entrar na sua história e realizar o milagre que só ele pode o que queremos profetizar agora nesta tenda que estamos que de fato o nosso deserto possa florescer feche os seus olhos agora olha pra todos os lados da tua vida mas com o olhar espiritual com o olhar do coração olha pra tudo que está acontecendo olha pra tudo que você está vivendo em áreas que você disse aqui não vai parece que não vai não está indo não acontece está árido está seco o solo está sequioso a coisa não acontece meu Deus o que está acontecendo esquece as palavras castigo esquece as palavras desgraças esquece as palavras que você está talvez colocando na tua cabeça e trazendo peso culpa condenação esquece isso só acredite se o Espírito Santo descer sobre ti e se assombra a força do Altíssimo te envolver você vai conseguir como é possível acreditar se ao meu redor está tudo caído sem forças pra me levantar estou num deserto sem vida e ferido mas Deus mandou um anjo amigo pra me dizer Deus é contigo não temas tudo vai mudar acredita nisso que você está ouvindo pois para Deus tudo é possível e tudo mudou dentro de mim parece impossível agora mas vou seguir verei ossos secos se levantar eu sei que tem como é só Deus agir a força do Espírito Santo descerá sobre mim e o meu deserto florirá levante os seus braços assim como quem acredita e com as mesmas palavras do anjo eu quero profetizar sobre a sua vida não temas Deus é contigo para Deus nada é impossível como é possível acreditar eu sei que quando você olha ao redor é complicado se ao meu redor está tudo caído sem forças estou no deserto estou no deserto sem vida e ferido levante os braços assim mas Deus mandou um anjo amigo para me dizer para me dizer Deus é contigo não temas tudo vai mudar pois para Deus tudo é possível pois para Deus tudo é possível vamos cantar isso mais uma vez não temas tudo vai mudar não temas tudo vai mudar pois para Deus tudo é possível pois para Deus tudo é possível mais uma vez com toda a força da sua alma como quem acredita não temas tudo vai mudar pois para Deus tudo é possível toma posse profetiza declara com sua fé e tudo mudou dentro de mim parece impossível agora mas vou seguir o que você vai ver verei ossos secos se levantar eu sei que tem como é só Deus agir a força do Espírito Santo descerá sobre ti e sobre mim e o meu deserto florirá o meu deserto florirá levanta a sua mão lá em cima assim ó profere uma palavra vai o meu deserto florirá como esse aqui é profere o meu deserto florirá o meu deserto florirá sim o meu deserto florirá profetiza o meu deserto florirá o mais forte que você puder creia Deus está te ouvindo o meu deserto florirá o meu deserto o meu deserto o meu deserto florirá as duas mãos erguidas agora isso sim com fé o meu deserto agora levanta a sua voz e começa a orar no Espírito comigo isso olhe no Espírito profere uma palavra ao Espírito profere uma palavra ao Espírito apenas diga isso agora Espírito Santo vem sobre mim vem sobre mim vem sobre mim desce sobre mim Espírito Santo envolve-me com a força do Altíssimo envolve-me com a força do Altíssimo envolve-nos com a tua força envolve-nos com a tua força envolve a nossa história a nossa casa a nossa família envolve o nosso ser Tua força, envolve a nossa vida com a Tua graça Envolve o Teu, o Teu poder, a nossa casa Cheia a lara mar e canta Canta pra ver uma palavra O meu deserto florirá O mais forte que você puder, diga, o meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá, eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá em nome de Jesus O meu deserto florirá Canta com Maria O meu deserto florirá O meu deserto florirá Olha pra quem está do seu lado e canta pra ele O seu deserto florirá O seu deserto florirá O seu deserto florirá O seu deserto florirá Eu acredito O seu deserto florirá Quem estiver vivo verá Os dias do seu deserto estão contados O seu deserto florirá Para a glória de Deus Para a glória de Deus Amém Canção novaplay.com Assine já!